Hoje, 16 de setembro de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT18, o mais moderno desembargador do trabalho, o Eliton Luiz Peixoto. Boa tarde, doutor Eliton. Boa tarde, Elione. É um prazer recebê-lo aqui no meu gabinete. E estou à disposição para as perguntas, o que eu puder contribuir com a memória desse tribunal da 18ª região. Doutor Eliton, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em 21 de abril de 1966, numa cidade próxima aqui de Goiânia, que chama Nova Veneza, conhecida até aqui no nosso estado como a capital italiana do Cerrado. Sou filho de Nova Veneza com muito orgulho, inclusive temos uma festa bem tradicional, que é o Festival Gastronômico, e também temos a festa da Padroeira de Nova Veneza, que comemoramos em julho de cada ano. Doutor Eliton, qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meus pais são oriundos de Nova Veneza, nasceram em Nova Veneza. Agora, eu já estou, eu sou uma pessoa da quarta geração de família italiana. O meu bisavô nasceu, minha bisavó também, eles nasceram em Treviso, na Itália, vieram para o Brasil, inicialmente vieram ali para a região do Triângulo Mineiro, moraram ali entre Sacramento e Conquista, e depois, com o meu avô, eles vieram para Nova Veneza procurar nova oportunidade de trabalho e lá fincaram raízes. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Olha, eu tive uma adolescência bastante feliz, em Nova Veneza, com meus primos, todos os familiares, como era uma cidadezinha bem pequena, aconchegante. Então, eu lembro, assim, da gente brincando na rua, as ruas não eram pavimentadas até então, era de terra, né, terra bruta, né, então, bem alegre, jogando bola, fazendo pipa, né, a gente brincava muito ali de finca, que era, a gente fazia a nossa própria finca de um material, que era o ferro, né, e muitas vezes saía ali pela região, pelas fazendas, né, brincando, né, e foi muito feliz, graças a Deus. O senhor exerceu alguma profissão, alguma tarefa, quando criança, adolescente? Não, o que acontecia, não profissão, não tinha uma tarefa, mas desde criança, quando nós íamos para a fazenda, com meu pai, com meu avô, eu acho que até para estimular a questão de responsabilidade, a gente acabava ajudando nos afazeres, eu acho que isso aí acaba contribuindo, no meu caso, ajudou a contribuir, trazendo para mim responsabilidade, qualidade, correção com as coisas, principalmente naquela época, né, que a gente, nós somos de família, assim, de origem rural, era o cuidado, até mesmo com o meio ambiente, né, então eu lembro, minha mãe muitas vezes fazendo ali a comida do dia, eu ia com meu avô, com meu pai, levar para os peões que estavam ali, e muitas vezes até no trato de um animal, a gente ajudava a buscar um cavalo que estava ali na roça e tudo isso, né, então, foi uma, assim, acaba a gente ajudando, de certa forma, quando criança, eu acho que isso aí é até um estímulo para o trabalho. Doutor Wellington, quando criança, adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? Olha, eu, talvez, por ver um tio meu, né, que é médico pediatra, eu acho que sonhava em ser um médico, né, mas acabou não acontecendo, né, eu até no início, eu tentei algumas vezes, né, por duas ocasiões, prestar vestibular para medicina, mas eu não consegui, e por isso, talvez, por ele exercer tão, assim, ele, até hoje, ele medica, já é um médico pediatra com 78 anos, né, de profissão, muito conhecida aqui em Goiânia, no estado de Goiás, então, eu via nele, assim, talvez, assim, naquele primeiro momento, que seria a minha profissão, mas Deus me encaminhou por, né, por um outro caminho, e estou aqui hoje. Desembargador, o senhor teve outras experiências profissionais antes de iniciar a carreira jurídica? Sim, a minha vida laboral, ela começa em 1986, né, quando eu fui à procura do meu primeiro emprego e consegui numa instituição financeira, então, eu fui bancário, né, comecei como escriturário, depois eu passei a ser um caixa nesse banco, depois chefe de serviço, e ali, logo em seguida, eu consigo passar no vestibular para direito, e aí, logo em seguida, eu consegui uma transferência, justamente, para um departamento jurídico dessa instituição aqui em Goiânia, e foi, né, justamente daí que eu saio dessa questão de ser bancário, ali, de carreira, e passo para a área jurídica, do banco também, né, e ali dá o início da minha atividade jurídica. Desembargador, o que motivou a escolher a magistratura e o que o motivou a escolher a área trabalhista? Olha, eu acho até o que levou a procura, eu acho que inicialmente a trabalhista, porque logo em seguida, quando eu vou para a assessoria jurídica desse banco, lá, era um grande departamento jurídico, e de um lado tinha a área trabalhista, e de outra tinha a parte cível, que é a parte comercial, e aí eu fiquei uma semana em cada uma, até para saber, né, em qual delas eu tinha aptidão, e fiquei inicialmente na parte cível comercial por uma semana, pouco foi, mas logo em seguida eu fui para a trabalhista e me parece que ela me cativou, né, e aí logo em seguida eu formei e já me enquadrei como advogado justamente na área trabalhista dessa instituição, né, e é uma área que sempre me fascinou, a área do direito ao trabalho. Doutor Wellington, no dia 19 de abril de 2016, o senhor foi nomeado pela presidente da república, a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, a 18ª região. Acredita que após 25 anos de experiência como advogado trabalhista, se encontra preparada para dignificar a advocacia, exercendo o cargo de desembargador do trabalho? Olha, até dia 19 de abril é um dia que entrou na minha história pessoal, porque na realidade a minha nomeação ocorreu dia 20, né, a publicação do diário, mas por volta das 20 e 30 eu recebo uma ligação do Ministério da Justiça, né, justamente o assessor do ministro me informando, né, ele tinha acabado de chegar da presidência da república com várias nomeações e lá estava a minha, e naquele momento foi um dos dias mais felizes da minha vida, né, Então eu e a esposa em casa recebo a ligação e aí ele fala, olha, é uma ligação em nome do ministro da presidência da república, o senhor foi nomeado desembargador federal do trabalho. O senhor comemora aí, mas de uma forma até então tímida, mas amanhã, logo pela manhã, estará publicado. Então minha nomeação, ela sai com a data do dia 20 de abril de 2016. E, completando a sua pergunta, né, eu acho que todo esse trabalho na advocacia, são quase 25 anos de dedicação exclusiva à advocacia trabalhista. Eu trago comigo essa bagagem de conhecer bem, tanto a justiça do trabalho, a sua estrutura, né, as dificuldades que o advogado tinha e tem até hoje, né, e conhecer bem, tanto a advocacia laboral dos trabalhadores, quanto a patronal, que é a dos patrões. Porque eu fiz, né, a advocacia conhecendo bem os dois lados e advogando, tanto para um lado quanto para outro, em momentos diferentes da minha advocacia. Então, essa bagagem, essa experiência, esse conhecimento, né, que eu tive ao longo do tempo, é por isso que eu acho que eu tenho, assim, estou preparado, né, para desenvolver um papel de um bom magistrado, de um bom juiz. Desembargador, o quinto constitucional é o único ente da justiça que acompanha toda a causa. Desde o atendimento à pessoa que clama por justiça, percorrendo todas as fases até o Supremo Tribunal Federal. Poderia nos falar qual a importância do quinto constitucional? Muito bem, essa pergunta é interessante porque, como você disse, você está inserido desde o surgimento da reclamatória até antes. Quando você atende no seu cliente, no seu escritório, o seu cliente, que muitas vezes é o reclamante, é o empregado, acabou de ser demitido, não recebeu corretamente as suas verbas e outros direitos também. E, da mesma forma, muitas vezes, um empregador de um pequeno comércio que vai ali falar, olha, eu recebi essa reclamatória, eu tenho como fazer a defesa, mas eu tenho um cuidado porque, se essa condenação vier da forma que está sendo planteada aqui, corre o risco de eu demitir o único empregado que eu tenho lá e assim por diante. Agora, realmente, o quinto constitucional, ele traz nessa essência isso, de você percorrer todos esses caminhos, do início de uma reclamatória trabalhista, da propositura, do recurso, de você estar aqui no tribunal, muitas vezes fazendo uma sustentação oral, e depois nos tribunais superiores, ou tribunal superior que é o TST em Brasília. Então, isso tudo te prepara para que você tenha conhecimento dessa dificuldade de, muitas vezes, um pai de família que foi demitido, que não recebeu corretamente as suas verbas, ou então, de certa forma, ou foi injustiçado, e, de outro lado, um empregador, um reclamado, que também tem o seu direito de fazer defesa e, claro, procurar ambos, tanto o seu direito e o outro de se defender, que é uma garantia constitucional. Dr. Wellington, como o senhor observava a justiça do trabalho no exercício da advocacia e, hoje, desempenhando o cargo de desembargador do trabalho? Como se sente nesse novo desafio? Olha, justamente foi o que me cativou a advocacia trabalhista, justamente porque é uma justiça que, pela essência, ela tem que ser ágil. Nós estamos tratando de um crédito de natureza alimentar. E a justiça do trabalho, por essência, busca isso. Ela tem que prestar uma boa jurisdição, uma boa prestação jurisdicional, porque o empregado ou o trabalhador, ele esteve ali no dia a dia no trabalho, do suor, da labuta, e, muitas vezes, não sequer recebe o mínimo de direito. E, aí, ele procura a justiça do trabalho mediante um advogado, protopola a ação. Ele espera daquilo ali, justamente isso, uma agilidade, porque ele desempenhou o seu trabalho, teve o seu suor e, muitas vezes, lágrimas, dependendo da condição a que ele era submetido ao trabalho. E ele, então, o mínimo que ele espera é que haja um bom julgamento ou um julgamento e que se faça o que nós falamos aqui da boa prestação jurisdicional, que é julgar corretamente e ir para o processo de execução e receber o que lhe é de direito. A justiça do trabalho, você perguntando como eu via e como hoje está. A justiça do trabalho, ela modernizou. E essa modernidade, ela sempre teve justamente calcada nisso, na agilidade, porque nós estamos tratando de um crédito de natureza alimentar. Até pouco tempo atrás, nós lidarmos com processos físicos. Então, você que tinha pilhas e pilhas de documento, a justiça passa por uma transformação. Hoje, o processo digital é rápido. Inclusive, até mediante a propositura de ação, o processo digital traz benefícios, por quê? Você lida com o computador, com o sistema, e esse sistema, ele permite e traz facilidades no julgamento, na própria realização de uma audiência. Desembargador, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. O senhor se recorda daquele momento? Poderia nos falar a respeito? Claro. Eu recordo, até então, eu não tinha, justamente de 90 para 91, foi quando eu colei grau, que eu estava realmente habilitado como advogado, até então, bacharel em Direito. E eu lembro que com a criação do tribunal, com a instalação, lembro do primeiro presidente, que é o doutor Luiz Guedes, a qual tive a felicidade, já na advocacia, de encontrá-lo aqui. Foi o primeiro presidente, foi a pessoa que instalou, instalou muito bem, e outros magistrados que estavam aqui. E eu acho que para a advocacia, e para mim, naquele momento, logo em seguida, com a criação do tribunal, surgem as entidades, vamos dizer assim, as instituições que vieram a ser criadas por magistrados, que foi a Matra, os advogados procuraram criar a sua instituição ligada à advocacia trabalhista, que é a Gatra, da qual fiz parte, por dois mandatos, como diretor tesoureiro. E aí veio o IGT, Instituto Goiano do Direito Trabalhista. Então, por tudo isso, eu acho que veio muito a engrandecer, tanto o Estado, quanto a própria advocacia. O senhor se recorda como a sociedade goiana reagiu à instalação do TRT da 18ª região? E pergunto mais, quais os benefícios que o novo tribunal trouxe à população e aos advogados? Muito bem. Lembro, sim, a sociedade, com certeza, ela viu com bons olhos a instalação do TRT aqui em Goiás, a partir do momento que até então o tribunal, a Justiça do Trabalho era vinculada, aqui no caso do Estado de Goiás, ao TRT da 10ª região, que era Brasília. E naquela época, eu, como preposto, eu ia representando essa instituição no interior, até então, depois passo a fazer a advocacia, e quem fazia o papel do magistrado trabalhista até então, em primeiro grau, era justamente o juiz de direito. Então, para nós, com a criação do Tribunal da 18ª região, teve, primeiro, essa facilidade, essa satisfação de ter aqui na capital o nosso tribunal. E para a advocacia, que você tem uma justiça especializada para julgar aquilo que era o anseio ali da advocacia trabalhista, os processos, em primeira instância, segunda instância, e depois, o TST em Brasília como já terceira instância. Então, para nós, teve toda essa facilidade, essa alegria de estar instalado o tribunal na nossa capital, Goiânia. Doutor Wellington, no seu início, a Justiça do Trabalho de Goiás era jurisdicionada à 3ª região, posteriormente à 10ª região. Como preposto, na 10ª região, quais as dificuldades enfrentadas pelos advogados naquela época? Muito bem. quem fazia o papel então do magistrado por uma questão judiciária era o juiz de direito. Então, nós saímos aqui de Goiânia, nós íamos até uma determinada comarca e muitas vezes aquele magistrado, o juiz de direito estadual, não é que ele não tinha o conhecimento, mas no dia a dia tinha essas questões trabalhistas e o advogado teria que lidar com aquela questão e tinha as audiências de instrução. e o magistrado de direito até na sua formação, ele muitas vezes, eu não digo a dificuldade, mas a preparação dele era para uma outra determinada área e que era a justiça do trabalho que tinha que cuidar dos processos trabalhistas. Então, parece que havia essa talvez uma dificuldade maior, vamos dizer assim, não que não fizessem com a competência, mas essa dificuldade de lidar com o direito do trabalho que não era a área específica deles até o momento. e para nós, eu preposto e depois advogado percorrer o interior, era aquela dificuldade muito grande. Então, a justiça do trabalho ela trouxe a instalação do tribunal e naqueles centros maiores, municípios maiores, a instalação das primeiras varas do trabalho e até então junta de conciliação e depois vara do trabalho. Desembargador, como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a justiça do trabalho hoje? Olha, a sociedade ela hoje, talvez no momento, não digo a sociedade, mas uma parte do empresariado, dos empregadores, porque a justiça do trabalho ao longo do tempo ela se aprimorou, ela sempre eficaz, então ela cria talvez enigmas que não está sendo uma justiça justa, correta, mas então tentam de alguma forma colocar essa peixa, mas na sociedade tenho certeza a maioria vê com bons olhos a justiça do trabalho não só no estado de Goiás, mas no Brasil ela é reconhecida como a que faz realmente a justiça eu digo fazer uma boa prestação judicial ágil diferente muitas vezes da justiça comum que eu digo nessa relação porque hoje principalmente nesse momento econômico que o país passa a crise com o desemprego crescente é aqui no poder judiciário trabalhista que a grande massa de trabalhador procura para reivindicar os seus direitos doutor Wellington como o senhor analisa a relação da justiça do trabalho com os advogados hoje existe algum obstáculo bom eu no meu ponto de vista não a relação muito boa eu pontuo aqui para você a advocacia com o tribunal através da UAB dos institutos o IGT a GATRA que é a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas e existe um relacionamento muito harmônico muito salutar então quando tem alguma dificuldade alguma diferença sempre a UAB está presente no tribunal e da mesma forma o tribunal sempre que ele é ou é convocado ou ele é solicitado alguma forma de poder ajudar para que se mantenha sempre essa relação harmoniosa o tribunal tem feito isso excelência a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social é comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregada por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum como eu disse há pouco atrás tenho certeza que por ela ser eficaz graças a Deus a justiça do trabalho ela funciona nós temos dificuldades com quantidade de servidores nesse momento de Cristo tivemos que fazer adaptação hoje exige muito tanto do magistrado quanto do servidor mas tenho certeza que essa peixe que a sociedade não é a sociedade mas alguns colocam na justiça do trabalho acredito eu que não é o pensamento da sociedade na sua grande maioria a justiça do trabalho ela lida com direito do trabalhador são verbas que são oriundas do fruto do trabalho do dia a dia do suor então o que que acontece nós temos as leis e as leis elas tem que serem cumpridas então a partir do momento que de certa forma se desvirtua algum direito do trabalhador e o trabalhador hoje ele tem acesso a justiça é aqui na justiça do trabalho que ele vem bater as portas sempre representado por um advogado e logo o que a justiça do trabalho vê nesse momento então a partir do momento que deixou é procurar julgar para saber se aquele reclamante tem direito ou não então nós não podemos em relação a essa questão da diferenciação do que se discute na justiça do trabalho com a justiça comum essa diferença é justamente isso aqui nós lidamos com créditos trabalhistas que são e é de natureza alimentar desembargador o TRT de Goiás um dos mais jovens do Brasil possui uma estrutura física notável e é considerado um dos melhores do país servindo até de modelo para outros regionais como advogado que atuou por muitos anos nessa justiça o senhor esperava que o nosso TRT 18 chegasse ao ponto que está hoje o que aconteceu ao longo do tempo houve o país passa por um desenvolvimento e claro cria-se milhares de empregos indústrias se instalando e de repente o Tribunal ele não fica estático parado é claro a partir do momento que existem um crescente número aumentando as demandas o Tribunal ele tem que crescer a partir do momento que ele precisa de mais servidores mais magistrados e o nosso Tribunal ele ele teve ao longo do tempo pessoas presidentes magistrados competentes né e talvez uma né uma visão procuraram trabalhar justamente para o crescimento e vieram novos servidores concursados né e isso aí ele 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 ficou maior e pela própria competência dos seus servidores e magistrados ele deu essa condição dele ser ágil eficaz e rápido então eu vejo que houve crescimento tanto assim da parte né por parte dos servidores a capacidade a responsabilidade e na outra parte física né porque pra mim estão as duas coisas atreladas porque pra você ter um servidor que trabalhe dentro né de um de um espaço físico né humanizado o tribunal cresceu e ele procurou então dar melhores condições para os seus servidores e de e na outra ponta é é prestar uma boa né é prestação judicial excelência a justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere a mais respeitada e a de mais fácil acesso também o senhor concorda com essa afirmativa a que se deve a isso olha é concordo em ser né como você disse ser célere respeitada é por conta justamente desse desse comportamento dos servidores dos magistrados porque quem faz a justiça do trabalho e dos próprios advogados né você traz toda essa condição toda essa essa condição para o trabalho né para o dia a dia do tribunal para o dia a dia da justiça do trabalho é em relação ao ao fácil acesso né alguns até questionam olha é se você tem algum direito é só bater as portas da justiça que você ganha no meu entendimento não é assim eu advoguei por praticamente 25 anos né eu acho que até os advogados com o próprio aprimoramento da justiça eles né passam a ter esse comportamento de ética de lealdade né isso é lealdade eu digo até processual jurídica né de se realmente postular aquilo que que é devido né é e nós aqui eu como né recém-impossado no tribunal eu procuro é claro com muita dedicação né com com os olhos voltados para o futuro de de trabalhar bem né dentro do dos limites né que nos é colocados no dia a dia eu digo assim a quantidade de servidor né a gente trabalhar bem para que possamos é é é trazer julgar né é da melhor forma possível desembargador o nosso tribunal está sempre em expansão a cada gestão ele cresce mais acredita-se que a continuidade administrativa é um dos fatores que colabora para isso o senhor concorda com essa afirmativa ou apresentaria mais outros fatores olha eu confirmo isso né eu concordo né e eu te dou um exemplo aqui no próprio gabinete que eu que eu assumi né é fiz questão de saber né quem eram os servidores que estavam aqui e te digo né é não mudei nada porque logo na primeira semana nos 15 dias primeiros que eu cheguei aqui eu já observei que são servidores dedicados servidores de carreira do tribunal então é você está falando de uma administração para outra né presidente magistrados sérios comprometidos com o tribunal comprometidos né com a com o bom trabalho com a boa prestação judicial né exigentes né quando eu digo com o trabalho com o zelo do tribunal né então eu eu estou feliz e espero pelo que eu encontrei esse ambiente dessa forma que você está falando né nós estamos agora na administração do doutor Aldon e o doutor Breno é o vice-presidente e ele é com muita tranquilidade né serenidade nós estamos passando por um momento de crise difícil e isso tem uma repercussão aqui do tribunal mas já estive conversando com o doutor Breno e ele muito tranquilo está se inteirando de tudo que está acontecendo justamente porque eu tenho certeza que a partir do momento do final do mandato do doutor Aldon doutor Breno continuará é claro e dentro do seu trabalho dentro da sua pessoalidade aquilo que ele com certeza implementará né é justamente para o engrandecimento do tribunal mas sempre dentro dessa filosofia né de de crescimento harmônico né um crescimento sustentável doutor doutor Elito a função da justiça do trabalho é pacificar conflitos oriundo das relações de trabalho no que tange ao dano material dano moral conflitos sindicais e outras questões de interesse coletivo na sua opinião a justiça do trabalho tem cumprido seu papel como órgão conciliador sim inclusive você sabe que nós temos aqui a nossa câmara de conciliação hoje ela está aí quem está à frente dela doutor Israel Brasil Adourian colega magistrado e ele faz isso muito bem porque o o o princípio né o objetivo até anteriormente a nomenclatura da justiça era junta de conciliação e julgamento conciliação é de conciliar é de acordar é de apaziguar e a justiça o princípio dela é esse é antes de de julgar tentar fazer uma conciliação e eu vejo e isso é muito importante né é é é principalmente nesse momento né nós falamos desse momento é um momento de crise é um momento de dificuldade para o empresariado é para desde o pequeno empregador quando as grandes empresas então o tribunal e o próprio CNJ né ele ele tem preocupado ele tem uma preocupação com isso e tem dado todo apoio não só para o TRT 18 mas para os demais regionais que é que traga sempre a baila né essa questão da conciliação inclusive em determinados períodos a nossa câmara ela é de conciliação ela é permanente mas em dados momentos né do ano a gente traz isso com maior é envergadura justamente para para dar ciência né tanto aos empregadores é as empresas aos reclamantes desse momento essa possibilidade da conciliação porque é a conciliação ela é muito benéfica né então ela primeiro reduz um processo né e ela o princípio dela é justamente é colocar a fim uma demanda uma questão que pode ser resolvida ali muitas vezes por um né uma conversa uma pessoa um conciliador ou um magistrado trazendo as partes acabam ali muitas vezes por conta de uma conversa de meia hora 20 15 minutos chegando ao bom termo doutor Wellington como o senhor vê a definição dos pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais olha é essa essa questão das das metas eu acho que alguns né a gente nós ouvimos ah é questão de número mas não eu vejo assim que é não é para exigir mais de um ou de outro eu acho que essa questão de meta ela depende muito de regional até por conhecimento né CNJ está preparados até para para saber que 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 regional tem uma dificuldade maior na conciliação né o maior no dificuldade maior no julgamento né isso aí é porque o Brasil ele é um país continente né nós estamos aí tem estados que a justiça do trabalho ela é mais próxima tem estados que a justiça do trabalho é mais longínqua né então até eu não digo controlar mas para pensar da forma que o processo está sendo conduzido né porque a partir do momento que você coloca um né o 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 uma meta eu acho que para ele seria um conhecimento onde se julga mais até para saber se naquela naquele contexto ali de determinado regional ali quantidade de demandas aonde se busca mais né a justiça do trabalho até para o comportamento onde se concilia mais então a partir do momento que você coloca ou distribui metas e até mesmo essa meta informando aqui é nós recebemos agora os magistrados e os servidores até eles o CNJ encaminha para nós um quadro aonde ele coloca para nós o que foi feito esse ano e e naquilo que claro dentro da capacidade da limitação de cada regional o que que poderíamos alcançar de diferencial para o ano seguinte ou seja para o ano de 2017 então eu acho que eu acho que é uma criação de base de dados que o CNJ futuramente ele pode até para se saber essas diferenciações que cada regional tem excelência o corte no judiciário obrigou os tribunais de todo o país a conter consideravelmente seus gastos sob a ameaça de fecharem as portas antes mesmo do final do ano entre as ações aplicadas pela 18ª região está a limitação do horário de funcionamento na sua opinião essas medidas refletem refletem negativamente no andamento e na celeridade do processo olha realmente pode sim comprometer principalmente as audiências porque o advogado ele protocola a sua reclamação nós temos um sistema que é o PJE ele eletrônico ele já tem a previsão de data de audiência em seguida a audiência de instrução até pouco tempo atrás no intervalo de uma audiência inicial para uma audiência de instrução o tempo máximo era 3, 4 meses hoje não eu tenho visto e ouvido que já aumentou 7, 8 meses o distanciamento entre uma audiência conciliatória que é inicial para uma audiência de instrução mas eu vejo que em relação a esse corte orçamentário que teve no tribunal e o doutor Aldon presidente do tribunal anteriormente em fevereiro ele com toda essa dificuldade ele já ele se antecipou da melhor forma possível né ele é questão de um cuidado mínimo que seria a questão do de você estar atento a questão da energia da da água então nesse primeiro momento ele teve a felicidade antes mesmo que outros tribunais fizessem isso ele reduziu a carga horária para eu digo para o atendimento porque o servidor até então ele não mudou a carga horária dele né e em relação às audiências agora eu acredito né eu sou muito assim eu sou otimista eu eu acho que isso é passageiro né chegando ao final do ano eu acho que estando aí um novo governo né nós podemos através do CNJ CSJT TST buscar né justamente esse né essa relocação de verbas esse esse orçamento que ele seja melhorado né para o ano que vem né mas a priori houve essa dificuldade sim principalmente em relação às audiências é claro e em sequência acaba prejudicando até na os magistrados principalmente primeiro grau em relação a prolação né das sentenças né porque você a partir do momento que você reduz a quantidade de audiências por questão de redução do atendimento né isso aí traz um pouco de acúmulo mas acredito que com o passar do tempo há possibilidade de voltar ao que éramos anteriormente Excelência a justiça do trabalho está passando os momentos mais difíceis da sua história nos últimos dois anos em 2015 tivemos greves a carreira dos servidores em decadência tivemos cortes orçamentários de forma discriminatória tudo isso num momento em que os processos trabalhistas estão em demanda crescente em virtude do grande volume de demissões causadas pela crise econômica no país poderia fazer uma análise desse momento histórico que os tribunais de todo o país atravessam muito bem infelizmente houve um corte aqui no caso do TRT 18 se não me falha a memória de quase 11 milhões e de repente na outra ponta crescente número de ações como eu disse anteriormente eu sou otimista o que se procura é uma segurança jurídica estamos também numa mudança de governo eu acho que principalmente nesse segundo semestre ele foi uma dificuldade maior a partir do momento no meu ponto de vista que nós temos agora efetivamente o vice-presidente assume como presidente mediante o impeachment que aconteceu e o próprio governo ciente disso ele tenta resgatar essa segurança jurídica e para isso ele precisa dar sinais sinais que ele está comprometido com o próprio cuidado do governo em relação a postos de trabalho hoje eu estava ouvindo a CBN o governo agora já pretende instalar aquelas câmaras setoriais importante isso é um diálogo que o governo abre com os empregadores com os empresários porque nós estamos com quase 11 milhões de desempregados no país não tenho conhecimento no passado chegou a quantidade tão grande assim então a partir do momento que o governo dá sinais de segurança jurídica de compromisso de crescimento com novos postos com diálogo tanto com sindicatos isso é muito importante sindicato dos empregados empregadores isso aí possibilita uma tranquilidade essa tranquilidade ela traz para o nosso país os investidores e esses investidores traz o que? condições para que a economia cresça crescendo a economia são novos empregos aí existe uma demanda pelo consumo e é a roda né a roda que é aquela do de você ganhar de você gastar e aí a economia ela volta a crescer isso aí é uma não é a invenção né da roda né mas é isso que nós esperamos né e que siga né e hoje o que está em voga é essa questão da segurança jurídica né e eu confio né eu como disse eu sou otimista né para que o país possa ter dias melhores desembargador entre os elementos e argumentos utilizados pelo governo federal para adoção de contingenciamento do orçamento anual do judiciário trabalhista foi que as decisões da justiça do trabalho são equivocadas e perturba o ambiente das relações de trabalho como o senhor se posiciona diante dessa afirmação olha tenho certeza que não é isso né houve cortes em dado momento em vários ministérios e acabou acontecendo maior na justiça do trabalho é houve alguns pronunciamentos equivocados né e a todo tempo quem conhece bem a justiça do trabalho né e eu coloco nesse meio né bons empregadores que existem sim né algumas falas que eu fiz aí não é pelo fato de ser empregador que é mau empregador nós temos bons empregadores empresas comprometidas com o direito do trabalho que preserva o emprego né do seu trabalhador pagando corretamente né então eu vejo assim ou tiveram realmente alguns pronunciamentos equivocados mas eu acho assim que tudo isso que foi dito como a justiça do trabalho é um malefício não né não vejo dessa forma né eu vejo assim que nós estamos agora tratando de um novo governo governo e esse novo governo que é estar né hoje né hoje estive com o presidente do tribunal doutor Aldon que acaba de entregar né para a justiça do trabalho alguns equipamentos de segurança e ele ontem esteve em Brasília e alguns alguns valores já estão sendo recompostos para o justiça do trabalho então eu acho que foi um momento ali há 4, 5, 6, 7 meses atrás por infelicidade algum né mas eu acredito que tudo isso aí vai passar eu como disse eu sou otimista eu sou muito pelo diálogo né o nosso presidente do tribunal o nosso presidente do TST ministro Ives Gandra ele tem dialogado bastante com o representante do governo federal e tem de certa forma conseguido já fazer toda essa relocação de verbas e eu tenho certeza que nós vamos superar esse momento difícil desembargador estamos no final de 2016 falam-se muito em flexibilização terceirização livre negociação etc o senhor é a favor de uma reformulação na legislação trabalhista como fazer isso sem perder o escopo de proteção ao trabalhador olha reformulação é eu acho que não né mas eu eu sou favorável é a ao fortalecimento dos sindicatos eu vejo que o sindicato nesse momento ele tem um papel fundamental né é a partir do e é interessante né que hoje justamente vendo o presidente da república é trazer de volta essas câmaras setoriais isso aí é o diálogo isso aí governo nenhum ele ele coloca de baixo pra cima aquilo que ele pensa né e o sindicato nesse momento é importante né é e a partir do momento em que existe o diálogo e esse diálogo é levado aos sindicatos tanto dos empregados quanto dos empregadores há possibilidade sim de se fazer o que os acordos coletivos e o que o governo pretende e ele precisa ele está querendo mostrar que no nosso país existe o que segurança jurídica segurança jurídica daquilo que se pactuou né nesse ponto de vista aí eu sou favorável eu sou favorável ao diálogo né eu sou favorável ao fortalecimento dos sindicatos e vejo que os sindicatos eles têm um papel muito importante agora e para o futuro porque tudo vai caminhar para que haja isso né questão de flexibilização dependendo do que for colocado lá desde que não traga nenhum tipo de prejuízo ao nosso ao trabalhador né ao empregado né ao nosso né eu digo assim porque a nossa a nossa CLT muitos falam a CLT é antiga ela é de 1943 mas a CLT ao longo do tempo é houve várias inúmeras alterações mas nunca é claro é extrapolando aquilo que é constitucional né e por isso que eu vejo que nesse momento e por coincidência hoje ouvindo né o governo tentando resgatar essas câmaras setoriais é isso é a partir do momento é o diálogo né é a conversa né e o sindicato ele tem um papel porque a partir do momento que a câmara setorial ela ela vai buscar no sindicato justamente isso o diálogo é essa produção né é a geração de emprego né e com certeza ele vai ter um papel fundamental pra isso Desembargador poderia nos responder quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente olha é eu acho que o maior desafio né é nesse momento seria ultrapassar essas questões o tribunal ele infelizmente nós tivemos um incêndio aqui no prédio ao lado né e um prejuízo muito grande né porque a partir do momento que você quer trabalhar e trabalhar bem você precisa dentro dessa relação servidor o juridicionado os advogados ter um ambiente agradável né ao mesmo tempo sempre procurando aprimorar aprimorar no seu conceito que aí vem a parte jurídica de conhecimento da busca né do seu aprimoramento né então eu acho que o desafio é esse né é de você andar tanto na tanto na questão na questão do do crescimento físico quanto vou dizer o jurídico né e no meio de tudo isso essa relação com o juricionado com o advogado né que é o a pessoa que está aqui é o advogado ele é indispensável né para o bom andamento das ações trabalhistas então eu não digo assim o desafio mas o desafio se o nome seria esse é continuar crescendo né dessa forma que eu disse para você né e cada vez mais buscando ser né eficaz e prestar né uma fazer uma boa prestação judicional o senhor já exerceu exitosamente por 25 anos a carreira de advogado a partir de suas experiências que palavras deixaria um advogado que está iniciando a carreira na área trabalhista olha é que exerça né como ofício ali o seu trabalho com muita ética e retidão né eu acho que eu sempre procurei pautar isso né ética muito zelo com a com a advocacia né hoje o que eu diria para um um advogado ou um recém-advogado que estaria começando no seu ofício enquanto advogado aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco olha é não digo inusitado né mas é eu em 2003 é eu pude de certa forma contribuir né é numa situação eu vou expor aqui pra você com muita tranquilidade é eu fui convidado a advogar para uma fundação né uma fundação de apoio à pesquisa lá da UFG e na área trabalhista e chegando lá eu me deparei com uma situação muito difícil né que era era um contrato que a fundação tinha com o município e esse era um contrato que o ministério público já tinha tanto estadual quanto o ministério público do trabalho ele já tinha denunciado por irregularidade que tratava justamente dessa questão de terceirização o que que a fundação fazia ela contratava o trabalhador e era o trabalhador que fazia médico do PSF eram trabalhadores que faziam combates endemias aqui em Goiânia né inseridos nisso aí eram quase mil e oitocentos trabalhadores né e quando eu cheguei lá o ministério público ele ele já tinha colocado aquele contrato ali como um contrato que era já para rescindir e acabar e naquele momento ali a fundação também ela não tinha o dinheiro para pagamento das verbas rescisórias ou seja teria que fazer ali quase mil e oitocentas demissões de pai de famílias de mãe de família e eu fiquei muito feliz naquele momento que o o reitor da UFG primeiro foram quase quatro meses de negociação e no primeiro momento a reitora Milca né que era reitora da UFG ela me deu essa responsabilidade justamente com a diretora da fundação e o município de Goiânia me confiou também essa possibilidade de encontrar um caminho menos gravoso e aí então eu procurei o Ministério Público do Trabalho eu procurei os sindicatos envolvidos procurei o Ministério Público do Estado de Goiás e o município através do gestor na época o prefeito né e para criar uma situação que pudesse num prazo de um ano ou se fizesse as demissões mas com o pagamento das verbas rescisórias ou então a transferência desses trabalhadores e lá atrás nós tivemos a luz de uma emenda constitucional que estava lá no Congresso e faltava sua publicação a sua a ela ser editada né e eu consegui com todos esses entes trabalhar né e conseguimos isso pra mim foi uma vitória uma experiência de vida muito grande porque o Ministério Público ele dentro de várias reuniões nós conseguimos fazer um instrumento dar garantia àqueles que pudessem ser transferidos né mediante ter o prefeito encaminhou uma lei um projeto de lei a Câmara Municipal criando aí a figura do 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 trabalhador no agente de saúde então possibilitou essa transferência como empregado público o município fez a parte dele fizemos um parcelamento em relação ao pagamento dessas verbas priorizando naquele momento quem tinha um valor quem recebia primeiro justamente aquele trabalhador que teria um valor menor de verbas recisórias e o Ministério Público fez o seu consentimento o Ministério Público do Estado também fez através da curadoria e nós ficamos ali eu lembro muito bem de 3, 4 meses envolvidos e graças a Deus cada um cumpriu o seu papel e não houve uma repercussão maior um dano maior nem a sociedade porque ela precisava do profissional o município ficou aqueles que é claro puderam ir através dessa sucessão uma sucessão que eu não tenho conhecimento se aconteceu no resto do Brasil mas aqui em Goiás foi um fato inédito e eu tive o privilégio de ajudar a concretizar e sempre preservando os direitos dos trabalhadores e nesse caso estava envolvida a própria sociedade que tinha um profissional que era o agente de saúde o agente de combate às endemias e lembro muito bem que tiveram até os médicos os médicos não foram transferidos nessa sucessão mas tiveram seus direitos devidamente quitados e pagos então é um fato que marcou na minha vida porque eu pude trabalhar diretamente e todos esses entes que estiveram envolvidos objetivamente cumpriu cada um com o seu papel com sua responsabilidade e é uma coisa que eu levo como um exemplo eu fico feliz de ter participado de tudo isso desembargador na sua opinião a justiça do trabalho mudou de perfil nos últimos anos? não eu a justiça do trabalho eu acho que o ela no meu ponto de vista o perfil dela é um perfil único é fazer essa eficácia eficácia que eu digo é a partir do momento que se protocola uma demanda e ela traz o resultado o resultado muitas vezes pretendido por quem protocola não é alcançado mas ela a justiça do trabalho consegue entregar isso vejo num tempo satisfatório né e então eu acho assim que o perfil dela que nós procuramos é esse sempre de se fazer praticar uma boa prestação judicial doutor Wellington o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás reunindo-as em um vídeo documentário que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso aos seus depoimentos o que eu poderia né hoje nós estamos aqui então dia 16 de setembro de 2016 como disse anteriormente eu sou eu tenho assim eu sou otimista né eu trago comigo assim essa vontade né de trabalho né de buscar o conhecimento e eu venho justamente né é é a ser nomeado nesse ano através de um de um de um de um processo né que nós conhecemos que é o quinto constitucional que está ali é na constituição artigo 94 né aonde é essa possibilidade de estar aqui um magistrado oriundo da advocacia né e o que eu pretendo né é com muita tranquilidade é aumentar crescer né internamente em relação aos meus conhecimentos e que eu possa ajudar os colegas que são magistrados também a praticar né um um bom direito fazer justiça né fazer a justiça e e que os nossos julgados possam né de certa forma para o futuro espelhar né ou dentro do seu tempo né a outros colegas né a fazer também uma boa prestação judicial doutor Wellington que pergunta que eu deixei de fazer ao senhor nessa entrevista olha eu acho que é a sua entrevista ela ela eu acho que ela alcançou né acho que de aze né falando desde o começo né da minha infância passando pela advocacia né e agora inserido dentro né do meu novo trabalho dentro do meu ofício como magistrado eu acho que você conseguiu aí realmente abranger tudo né eu acho que não ficou nada assim de fora que eu pudesse assim acrescentar né quem é Wellington Luiz Peixoto na opinião de Wellington Luiz Peixoto olha é eu sou um trabalhador esperançoso né otimista apaixonado pela vida uma pessoa eu primo muito pela família né e o o bem querer de todos né uma uma sociedade harmônica né cada um respeitando os seus limites os seus direitos eu acho que essa é minha minha definição né o bem do próximo acima de tudo desembargador o que é a vida a vida é uma dádiva de Deus uma dádiva de Deus né eu acho que cada um que passa por esse plano terrestre eu acho que não é apenas mais um eu acho que né cada um tem o seu caminho eu acho que cada ser humano né Deus deu essa oportunidade de no mínimo semear aquilo que eu falei pra você né uma esperança busca por um dia melhor né ser uma pessoa generosa e é isso que eu procuro fazer a cada dia né que seja o mínimo lançar né assim um sorriso um agradecimento né um cumprimentar que seja um bom dia uma boa tarde uma boa noite né eu acho que a humanidade ela está muito carente disso muitas vezes o ser humano ele fica preso ao seu mundo ao seu pequeno mundo né eu acho que nós temos que né nós podemos fazer isso né sair do nosso pequeno mundo do nosso mundo restrito e cuidar de um colega de um ente querido de um amigo né eu sou assim eu acho que a vida é uma dádiva de Deus e nós temos que cuidar dela e eu acho que o reflexo dela é isso aí que eu te falei Desembargador Elito a escola judicial em nome do TRT18 agradece imensamente o senhor pelos seus depoimentos olha eu que agradeço Arione e estou à disposição conte comigo sempre o que eu puder né estar colaborando né eu né eu talvez a minha entrevista não seja aquilo não sei se aquilo que você procurava pelo pouco tempo que eu estou aqui no tribunal mas você pode ter certeza que eu fico feliz né quando você me procurou não em momento algum eu não tive dúvida né ou não eu estou à disposição se de alguma forma eu posso contribuir com a escola judicial com o tribunal é é pra isso que eu estou aqui né o tribunal do trabalho é a minha segunda casa já era sim na advocacia trabalhista né eu passava uma grande parte no escritório e aqui nos corredores da justiça tanto é que o meu comportamento em relação aos servidores aos que aqui estão no dia a dia né não mudou em nada porque eu sou uma espécie de cria até do próprio tribunal do trabalho né o filho do tribunal do trabalho então eu eu aqui eu falo estou muito feliz com a minha função né de muita responsabilidade e espero contribuir para o engrandecimento do tribunal obrigada obrigada eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço